Manhã de quarta-feira, nós voltamos aqui no local onde ocorreu aquele gravíssimo atropelamento na noite de domingo, onde aquelas duas senhoras acabou sendo atropeladas por um veículo que acabou fugindo do local. O acidente ocorreu aqui na Avenida Guilherme de Paula Xavier, cruzamento com a rua Professor Etanil Bento de Assis, bem próximo à Paia, no conjunto lupês. As duas mulheres, segundo as informações que nós tivemos, elas estavam vindo de um bailão ali próximo ao Paraná Família e ao chegar aqui no local, as duas estavam caminhando, as duas mulheres acabaram sendo atingidas por um veículo, um GM Corsa de cor prata. Nós podemos perceber que ainda aqui no local há as marcas de sangue. As duas mulheres foram socorridas pelas equipes de resgate do SAMU e do Corpo de Bombeiro e encaminhadas ao hospital aqui de Campo Morão. Então, por esse motivo, retornamos a esse local aqui, onde foi atropelamento das duas mulheres na noite de domingo, onde a dona Cleusa Aparecida Souzafã, de 49 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quarta-feira no Hospital Santa Casa de Campo Morão. Nós tivemos as informações que a família já entrou em contato com o hospital e fará doações de órgãos da dona Cleusa. É um ato bem bonito, bem simbólico, mas infelizmente uma fatalidade no nosso trânsito aqui de Campo Morão. Uma situação também que chama a atenção foi a forma covarde que esse motorista atropelou as duas mulheres e acabou fugindo do local aqui sem prestar nenhum tipo de socorro, nem ao menos ligar a 193, a 190, relatando a situação. Os populares acabaram passando no local, visualizou a cena e acabou pedindo socorro. Mas a polícia civil já tem informações com imagens de câmeras de seguranças de vizinhos aqui. Já tem as informações que em brevemente o autor desse atropelamento aqui será localizado e será responsabilizado pelos seus atos. Então essa é uma notícia triste que nós trouxemos na manhã desta quarta-feira, onde a dona Cleusa Aparecida Souzafã, de 49 anos, acabou perdendo a vida nesse atropelamento aqui em Campo Morão.